Nessa página aqui, labcoel.com.br. Dá um pulinho lá no Google e vai e pesquisa aqui, labcoel.com.br. Deixa eu até jogar aqui no comentário. Pronto, joguei no comentário aí. Você entrou, você vai fazer o seu login. Vou fazer o meu login agora, Google. Por que é importante? Tirei esse certificado aqui. Certificamos que o profissional Ricardo Sebriana concluiu a seguinte capacitação técnica, Z31, com o controlador Z31, e olha a nota que eu tirei. Eu achei que era o rei da cocada preta, que eu sabia de tudo, e fui direto para fazer a prova, saí pulando o conteúdo. Isso foi no dia do aniversário do Jovem Nerd. É isso mesmo? 24 de 11? Não? Mas é o mesmo dia, só não é o mês. 24 de 11 de 2019. Eu fui direto fazer a prova e não tirei 100, tirei 90. Então, uma dica. Assista realmente o curso antes de querer fazer a prova, tá? Eu fui direto fazer a prova, porque a Coel, eu sou fera na Coel, pô. Deixa eu fazer a prova. Aí fui fazer a prova e tirei 90, tá? E não dá para tirar o certificado de novo, porque eu passei, tirou acima de 70, você tira o certificado. Você só refaz a prova se tiver abaixo de 70, tá? E aí você entra no portal LabCoel, vem aqui em cursos. Você tem aqui, ó, cursos de refrigeração. Então, ó, cada um desses cursos aqui te dá o certificado. E aqui em automação, olha aqui o AEGM. É esse relé de tempo. Te dá o conhecimento nesse relé de tempo e vários outros componentes aqui, ó. Vários outros, ó. O BVT, BWT, o BVS, BVF, BPV, ó, BPI, o AEG. Então, todos esses componentes você faz e tira o certificado, tá bom? Ou você pode ver treinamentos ao vivo, ó. Treinamentos ao vivo. Aqui você também tem vídeos de refrigeração sobre todas essas peças, componentes. É o tanque de leite aqui, ó. Quem quiser saber mais sobre tanque de leite, muita gente pergunta, ó. Aqui tem um treinamento sobre os controladores para tanque de leite, hein? Aqui, ó. Automação. Ó, várias peças, ó. Tanque de leite. Você vem aqui e você vai adquirir esse conteúdo. Esse é o controladores para tanque de leite, tá bom? Então, dá um pulinho no portal labcoel.com.br que você vai ter essa capacitação.